Só Cantins, nosso seminário, era no Instituto Mater Dei, com o Dom Alberto Taveira, nosso ex-bispo de Belém do Pará, o comando, o meu abraço, um amor muito grande pro Dom Alberto, e o bispo que ordenou diácono e sacerdote. Em 2004, morava em Palmas, Só Cantins, foi um tempo bem difícil. Os tempos difíceis continuam, né? Mas tem tempos mais, menos e mais, né? E ali eu era o administrador da missão, lembro como hoje, e eu precisava pagar uma conta de luz. Nunca esqueço, esse testemunho ficou no meu coração. E a conta era R$ 234,63. E o dono da casa, ele a única coisa que falou assim, que me pediu foi, não deixem de pagar a conta, não deixem de cortar, porque é o meu nome que vai. Eu disse, não, eu prometo fazer de tudo. E muito difícil aquela dificuldade, eu me lembro que tivemos uma missa, e acabou a missa, e eu já fui, meu Deus, será que teve uma ofertazinha pra pagar a conta? E quando eu olhei, não tinha nem R$ 100, pouca gente, uma casa pequena. Aí eu disse, ô Jesus, o Senhor sabe tanto quanto eu preciso pagar essa conta, porque não é pra mim, é pra obra. Imagina, 26 seminaristas, orava hoje o Padre Roger, o Padre Reinaldo, eram muitos, Padre Anderson de São Paulo, Padre... Justamente, muita gente. Era um seminário. Era um seminário da Canção Nova, a teologia. Aí eu disse, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu preciso ter fé. Saí, fui acolher o povo, a nossa casa ali, e eu, vamos gente, olha o cachorro quente, tá fazendo a movimentação, porque eu fiquei pensando, não deu no ofertório, vai dar na lanchonete, né? Tem que acontecer alguma coisa, né? Jesus me ajuda. Aí chegou uma mulher, com um envelopezinho, e falou assim, Bruno, você é o responsável financeiro do Senhor. Ela disse, olha, isso aqui é pra vocês. Aí eu peguei o envelope, oh, obrigado, Deus abençoe. E aí a mulher saiu, fui abrir. Quando eu abri, um cheque. Quando eu olhei o cheque, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos. Eu disse, eu não acredito. Aí eu gritei, senhora! Aí ela, que foi, disse, vem cá, por favor. Pelo amor de Deus, me explica. Por que esse valor? Aí ela, aí é pouco, né? Eu disse, não! Mas por que não foi duzentos e trinta e cinco? Ou duzentos? Mas por que duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos? Ela disse, Bruno, eu estava numa dívida muito grande. E eu fiz uma promessa a Deus. Que eu iria pagar todas as minhas dívidas. E quando eu pagasse, o que sobrasse na minha conta, eu iria dar pra canção nova. Eu disse, eu olhei pra ela, eu disse, a senhora tem fé, né? Ela disse, tô lutando. Eu disse, então tá bom, então espera um pouquinho. Fui no meu quarto, peguei a conta de energia, vim pra ela e falei assim, tá vendo o seu cheque? Aí eu disse, me perdoe o que eu vou fazer, mas a senhora vai entender. E eu rasguei o cheque. Aí ela, calma, rasguei o cheque. Eu disse, essa conta é a nossa conta de energia da nossa casa, nosso seminário. Eu vou dar pra senhora e a senhora vai pagar. Duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos. Ela puxou o extrato e mostrou. Era o dinheiro que ela tinha, foi o que sobrou. Na conta dela, ela deu pra canção nova. Fiquei feliz que fiquei um ano recebendo a conta de energia que ela ficou pagando, né? Ela foi tão tomada do milagre, da graça. Gente, acredita! A conta foi paga, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos. Obedecer mais a fé gera milagres. Peçamos essa graça. E eu quero clamar, ainda neste tempo de Pentecostes que vivemos. Voltamos ao tempo comum da igreja, mas experimentamos a ação do Espírito em nosso meio. Eu quero clamar com os meus irmãos. A graça de sermos obedientes.